Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos? Aqui é o VG, hoje vamos para o terceiro episódio e vamos jogar Axion Verge. Eu já dei uma pré-explorada para achar aqui onde eu não estava avançando. É que aqui eu desci, mas eu poderia ter continuado aqui à direita. Então vamos continuar à direita, vamos ver o que a gente acha. Um monte de destroços aí. A treta foi feia. Ah, zumbum aqui. Nossa, tem um buzilhão de cadáveres. O negócio está tênis. Para lá tem uma porta, para cá não tem nada. Então vou na porta, né? Recuperar aqui um pouquinho de vida, bem saudável. E aí, o que vocês estão achando da série? Puta, porta vermelha, chefe. Vamos lá, né? Eu vou aproveitar que eu estou com a shotgun aqui toda poderosa. Vamos mandar bala! Entendeu? Olha, eu vou falar para vocês um negócio meio desanimador. De acordo com as estatísticas, eu estou com 9% do mapa do jogo e 6% dos itens. Então vai ser uma série extensa. Bicho, você é feio, hein? Ai caramba, um maior ainda. Devolio. Olha, não quero criar problemas. Podemos resolver na conversa? Conversar. Isso, isso. Então, meu nome é Tracy e não tenho a menor ideia sobre como cheguei aqui, mas... Devolio. A Tetos diz matar. A Tetos. Acho que a Tetos era o nome do outro também. Eu não vou chegar perto dele. Ah, tem que acertar no negócio amarelo. Então, talvez seja melhor... Esse aqui. Ai... Ah, o que é isso? Pessoal! Ah, cara! Vixe, Maria! Tño tá doido, cara! Pior que eu nem conseguir... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, Vigia, concentração Não deve ser tão impossível assim Vamos cair da plataforma, né? Vamos cair da plataforma, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aqui está emocionante hein? Ah, C Head Não! Não! Caralho, mano! Você não morre não, ô! Não! Fudeu! Puta, tava tão perto, cara! Bom, parece que a gente ficou vermelho mais rápido com essa arma, que é bem curioso. Nossa Senhora, já, velho! Treta tá bem tretosa, hein? Porra, capeta! Capetinha! Foi! Consegui uma conquista, Telau! Normalmente esse aqui devia ser o Telau. Valeu, Telau! Você é brother, hein? Porra, Irmandade! Vocês não vão dar nada, é isso mesmo? Nada! Nada, jovens! Tá, o que a gente tem que fazer? Tá, tem que tentar aqui. Será que é fogo duplo? Desruptor direcional. Decompõe e recompõe os blocos mais fracos e inimigos. Que louco, velho! Nossa Senhora, mano! Isso aqui é muito louco, cara! Que irado! Ah, esse jogo aqui é muito bom, mano! Eu tô hackeando eles, mano! Eu tô hackeando eles, mano! Vamos subir mais um pouquinho ali, que eu quero pegar... Ah, esse aqui não é upgrid, não! Que da hora! Não posso me esquecer de que eu tenho que voltar bem. Que eu tenho que voltar lá depois, hein? Ah, esse aqui é pra aumentar a vida, né? Aumenta permanentemente a sua saúde. Boa! O cara tá hackeado mesmo, velho! Olha, que da hora! Mano, que jogo! Alguma coisa mais maluca do mundo, velho! Ah, que dá pra quebrar! Ah, que dá pra quebrar! Ah, ai, 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 é! Sensacional, cara! Aumenta o maneuver do disparo, né?! Vamos lá, galerinha! Quebrando aqui embaixo agora! Aí, boa! Aquela salvada bem saudável, o bagulho, a treta aqui é frenética né, cês tão ligado, cês tão ligado, cês tão ligado. Eu queria ter que subir de novo pelos blocos. Olha só o nosso amigo senhor aranha aqui. Todo fanfaro. Eu ainda não tô acostumado com esses esquemas aqui. Mas deu pra ver que é pra gente fazer uma plataforma com o carinha lá, o doidão que tá hackeado. Pegamos aqui, vamos ver o que a gente pegou. O som é como uma pulsação ensurdecedora. Visão é como fogo calidoscópico. Cheiro a gosto são portas para mundos de puro horror. Pior é tato, formigamento, contração, coceira. Está expandindo, me vencendo, não restará nada. Como o processo terminar. Profundo. Ah, aqui a gente volta pra um lugar conhecido do mapa. Aqui agora a gente consegue ir pra baixo. Ah, filha da puta. Nada de dar vida, hein. Dá vida, dá vida. Ninguém dá vida pra mim. Dá vida pra falta de ética. Tem nada aqui, que indecideradinha. Preciso de outro item. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, os bichos são resistentes, cara. Opa! O que achamos aqui? Tá, chamo alguma coisa aqui que não dá pra ler. Mas beleza, beleza. Vai tá valendo. Tá no gibi. Tá, não gostei daqui. Não vou falar. Porque acho que aqui não vai dar pra eu ir. Vai ter que ser aqui, Frey. Vai ter jeito. É, mas acho que eu vou ficando por aqui. É, já foi muita morte pro episódio só. A gente se vê no próximo, beleza? No seu vídeo, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Até o próximo episódio de Actionverse. Falou e tchau.